Sempre que eu cometo o pecado da arrogância, eu me penitencio vindo aqui na Lapa, onde estou agora, para dar uma olhada na primeira casa onde eu morei quando cheguei no Rio de Janeiro em 1964. Essa casa fica na rua Moraes e Vale e eu vou mostrar para vocês qual foi a minha primeira morada no Rio de Janeiro. Venham comigo. Foi aqui. Aqui eu vivi dois anos de 1964 a 1966 e garanto a vocês que vivi muito bem e fui muito feliz. Moro aqui, eu leio suas histórias. Eu morei três anos daqui. Daquilo aqui? Antes do Brasileiro? Aí. Você já pediu Brasileiro? Não, não sei. Foi a criança de Brasileiro. Ah, mas deve ter sido antes de mim. Eu mori em 1964 a 1967. Não, foi antes, foi bem antes. Brasileiro foi um bocadinho. Depois que ele morreu, ficou abandonado, vai invadir hoje. Percebe seu estado, não é? Percebe seu estado. Na época, quando eu morei aqui, a gente pagava a lovela e o estado. Também a gente paga também. Ainda paga? Uma parte paga, outra não. Outras não. Eles mesmos dão conselho para não pagar, porque se não pagar é mais fácil de tirar. Ai, está tirando. Já tiraram a... Viu Previdência, assumiu, tomou conta dez anos, depois devolveu. Mas, apesar de estar abandonado, arruinado, mas ainda é um belo sobrado. Não, o complemento é a frente, o a frente é que dá um pouco... É briga de fomeio, é isso que eu não vou consertar, só conserto o meu, só conserto o meu. Porque lá dentro as pessoas cuidam, né? Dentro de casa tudo do bom é melhor, né? Agora, a briga deles, por exemplo, os de trás, eles querem dinheiro para... Porque lá, por exemplo, é que vai gastar uns 10 mil reais de banho em conta. Sim. Um de trás diz que não dá, porque não tem nada a ver com a coisa. Outro não dá e fica a briga deles. Fica a briga, velho. Mas o prédio... Não, eles vêm todos os anos, eles vêm e recadastram todo mundo aí, todos os anos. Sim, sim, sim. Eu acho o meu. Até hoje, mesmo que eu responder, você vêm para a Suede, o Dado da Mané. Aqui, ó. Deu com o João Forte. Ah, você vai botar uma placa aí. Foi João Forte. Foi bem. Eu tomei muito banho aqui embaixo. Não, mas ela tem caixadal, porque tudo bem feito. Ótimo. Bom, foi um prazer. Tá, o senhor também. Tudo bom, obrigado. Obrigado, até logo. Obrigado, amigo. Obrigado. Obrigado, amigo.